Vamos todos juntos, com energia de campeão Vamos todos juntos, com energia de campeão Faz tempo que não vemos, a conquista que queremos Mas nunca seremos menos, do que o maior time do mundo Sou brasileiro, com muito orgulho, o derroi de todos os times Vem pra fazer barulho, e gol Seleção canarinho, tá voando copetite Um salve para os cracks, um salve para o tit Um salve para todos que persistem, e como brasileiros não desistem Cinco copas quem tem, a gente tem Um dos brasileiros quem tem, a gente tem Um povo com carisma quem tem, a gente tem E a brasileiragem só a gente tem Vamos todos juntos, com energia de campeão Vamos todos juntos, com energia de campeão Com muita vibe, com muito amor, com muita energia, ousadia e alegria Então vamos juntos, sozinho ninguém chega lá Então vamos juntos torcer e comemorar Mantendo respeito, nunca com preconceito Somos todos brasileiros e batemos no peito Mais de 200 milhões em ação Levanta a mão quem quer ser campeão Jogadores joguem com coração Todos representam essa nação E nós estamos com vocês, com vocês Cinco estrelas já é bom, então imagina seis Vamos todos juntos, com energia de campeão 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 Oh-oh-oh-oh-oh